Essa branca apertada, o corpo jogado na sala O sabor que eu fico, o que eu tenho Na pé que não mostrei Quer ver se eu liguei pra ninguém A carne forte não cita mais bem Isso é muito pra mim, cadê? Nessa vida é só eu, eu, os que faz pê O meu não quer vir com o pobre Morpheus Muitos sentimentos envolvidos, isso é como um tiro no ouvido Última bala tá dos ouvidos O show de uma mãe Quando sua vida vai poder chegar Nunca minha pessoa vai querer lutar Eu sou jovem, ainda quero cantar Guardo na mochila que eu já não vi O meu coração sente O meu amor é só eu, o meu amor é só eu, o meu amor é só eu Minha ditadura Faz nem a maçã não, eu não sou Pega o meu coração Vamo virar, vamo virar, vamo virar Ai, deslengachada, clipada Ei, cali Sanda table Quer aprender inglês Nossa, tá bem, hoje o trap Internacional, tá ligado Ai, vem, vem Nossa, tá ligado Nossa, tá ligado Você nunca exige Vou receber Nossa, tá ligado Ajuda De expected Você nunca exige Eu não sei Ele tem Mas eu sei Você nunca exige Você nunca exige Você nunca exige Beleza Eu não conheço Às vezes Ah, o inglês do ano me pega, papo. Vá, ó, 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 ó... Támanım, buzakir, 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 buzakir. Konağa, kousa, kousa, kousa! Nu kabar, kousa! Kahveme, ve de parzemi, kousa. Lapa, lapa? O que é andar com o que eu tenho no pescoço O lugar do Francisco chega Ficaram caramba Abate a janela Não tem lugar no sol Não tem lugar no sol O irmão de uma tortunhela rebolou o pão Não fez sentido, mas que bela visão O que não faz vai ter que ser pro coração só Tô mandando salve pros irmãos Pra aqueles que nunca vacilaram na missão Ontem era balão Hoje nós só fuma vidi no carro É Tô trazendo no campo ação de Kennedy É Faleceu o negócio E a maria desses caras são do perigo Tuê, tuê é do caralho Quem não é tuê que tá fora do baralho Te matou os anos aqui Quem não tá com nós fode pra casa é do caralho Ela me vem dando comandos Ai ela vai pra campainho É Mano eu que eu tô falando Faleu 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 E aí E aí O que é isso? Aqui no meu ato e oi O que o que é a troca do que era? As eu não estou aqui, o que eu estou aqui? Deixa eu te fazer você Tanto que eu não consegui Eu adoro isso aí Faz o que é? Faz o que é? Faz o que é? Pra quem tá querendo um dinho, faz o que é um dinho Yeah, yeah, faz o que é um dinho Bola no beck pra mim, faz o que é um dinho Isso aqui é brabo, meu mano Não, pulei errado, mano Não, pulei errado, não, pulei errado Não, pulei errado, não, pulei errado Pra quem tá me passando a ceia Se tem calça da mal meia Só vem na rua, estrada Vai sentar de graça Não quer mais saber de nada Tá me calçando a minha pica nozinha Tá me calçando a minha pica Tá me calçando a minha pica Ah, cadê meu gelo? Cadê meu gelo? Tá cheio de mim Tens do homem Sabe que ela é doce Construir pra fechar amor É, eu sou o seu 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 amor Não é esse meu exibizante Tá fazendo a coisa Tu emprestou a couto Pra desembarçar sua filha é tu Eletroliga, área especial Pra ficar no mundo qualquer filha da pina Tu viveu soltando a minha folha que tu Pra se derramar em dois japones Você não é brisa espacial Eu quero ver você bater Ela quer dividir do que eu tenho Um cartão e passar a senha Se tem cartão da ponteira Se tem cartão da ponteira Se tem cartão da ponteira Sai, 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 sai Se tem cartão da ponteira Ai, essa é o seu corpo do dia Ai, eu pesco a nuca Ai, isso é o seu corpo do dia Eu at Antes do que eu tenho Na noite, faada Ela é aqui Peraí que é? Tô no mundo doze mano Não tá abaixo, hein? Ai, mano, ferrando o hudinho Vem, chapa Nossa, na cara Tá, cara A CIDADE NO BRASIL 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 Minha mente que é chanel Dota ela Que é mais feo É da pata Que é pata Acendi Já me é pra gostar Tá doido Vinhentei Brasso Carreguei Pode sorrir Vai tudo feliz Já me dita Vai logo Já me dita Eu sou facudão Eu sou facudão Mata vacilão Jogue dinheiro na boca Quero mais um rádio bonopô Cafetão Malote em cada mão Oh 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 Meu bicho Oh 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 Eu amo 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 É que é louco, toma mais um Me botar D.O. Cuidado dos uns Tocou minha D.O. Peguei chegue a minha palma Foco na retém Acho que é tanto brilho Brilho é o que mais tem Em mim, viaguei De rolê em minha Bahia Fiz um monte de ele E tabela de filha Tchau Todo o que tu faz, tu pode ser o melhor Corra, tu passa o lamento Esse pode é meu Vou no peço vermelho Um, dois, três Eu sei falar inglês Quatro, três, quatro Quero comer lá de quatro Absoluto, gostoso O que tu fala não entendi É como se tu fala a chiqueira vinha Tapa de teste na vida E eu peguei lá no maracinho Bora aqui, bora aqui, bora aqui Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vai seguradinho, não cala Isso aqui já foi, não foi? Isso aqui não foi não Nossa, nojento Você ganhou no dedo, mano Ai, 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 ai De madrugada você quer Que teve que ir lá Que você quer De tampa na cara Você quer Que eu puxo Mas eu peguei lá De madrugada você quer De tampa na cara Você quer De corda, você quer Você quer De quieto Não vai, vai Não vai, não vai Não vai, não vai Não vai, não vai Não vai, não vai Mal e supermergo Tá fechando a minha nota 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 Você perde a linha Nosssss Música 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 Me acusam de macro Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai, ai, ai! Não, que não me engano! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você deu soco nas cabeça dele, você deu soco nos joelhos? Ai, engraçado... O que é isso? 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 Nossa! O que é isso? E não morreu? Ela morreu também. E eu também. Nossa, eu jurava que ele ia morrer. Eu também! Nossa, eu jurava que ele ia morrer. Eu também! Eu confio, irmão. Confio! Confio mais não. Confio mais não. Balança! 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 Não aguentou nem um Esse bicho, mano, é o que eu falo Tem um monte de cara, pode vir, um monte de cara Pode vir, um monte de cara Calma aí, calma aí, calma aí, o cara vai falar aqui Calma aí, não, vem cá Vem cá, cadê o cara Cadê esse vacilão Caraca, foram amassados com sucesso Isso na casa da Granada foi sacanagem, o cara tava me pegando costas Caraca, foi sacanagem, o cara tava me pegando costas Caraca, a gente, ee.... Caraca, vai zalega$ Caraca, vai jurar meu cabalete Uma Γa aí mostra Isso emgor angrypá Teste zuzemei illa Música 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 o Música O que vocês tão fazendo aí em cima, meus anjos? Caraca, o trono morrendo! Caraca, amor! Desgraçado! Eu guardo malotes na bagagem da BMW Vocês são os famosos, paga crime, mas é creme De noite faço hit, de dia somente dormo Eu guardo malotes na bagagem da BMW Vocês são os famosos, paga crime, mas é creme Essa aqui tá bem boa! Hit, 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 hit Nossa, eu joguei mais um Mano, eu nasci pra cedo a noite Acerta aquele hit e isso não passar de hoje Tô vivendo na fama, por isso tá cheio de falso Tchau! 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 Mas essa vida é boa e ela é um dia de caramba Corre não, vem cá. Corre não, cara. Vem cá, vem cá, vem cá. Don't kill. Que nada, que nada, que nada, demais. Eu tenho que ir com o quarto. Caraca, não é maduro isso aqui. Crie, olha. Trouxe o mais perigoso que era. Minha casa já sentiu em toneladas. Não adianta. Essa vida é boa. Eu não quero que acabe. Trouxe o mais perigoso que era. Minha casa já sentiu em toneladas. Música Música Ai, calica, clima, 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 ai, minha coisa de macro Ah, não dá, mas joga muito, não tem como, mobile, mobile, meu olhar mobile do momento, não tem como, é válido Ai, o próprio desconhecido Música Um pisado, um pisado Você se desconecta de tudo Fala cara! Fala cara, clima! Ai, meu relato já tá feito Eu vim de um trem pra mim nessa p*** Fala cara, clima! 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 Ela toma limonada Não quero saber de nada Só quero uma coisa Minha pelada Já se na beck ela vem Eita sua cara É só pra ela Ai não tem negócio É só pra ela Jaca pra 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 Essa cara vira prática Ele chamar a ditadura Ele toca de uma p*** fica combate Não consegue fazer a nova estética Vanta um gente, ó. Tô tanto de edita Tu sabe de nossa bêbada Mas sabe onde tá Vem falar de c*** Eu vou lá roubar Enfim que ele tá porra Vindo tá porra Vindo tá porra Boa, Boa, Boa! Obrigado. Caraca, burrão. Quem não me viu veio atrás. Quero tirar. Vem. Aí. Double kill. Ai. O cara é brabo. Falei. Ai, ralate já está feita. Já está feita. Já está feita. Veja a oportunidade. Tem um olfato com o pester. E aí. 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 Mas eu tenho sprites pra ficar mais light E... Preto de guia mais Sim, cabeçando no estante Ô, camisa branca, tá apertado Ô, copo, joga no lançado Copo, copo Mano, não vai clina no estante Tá ligado pra mim Tá ligado pra mim Tá ligado pra mim Cabeçando no estante Cabeçando no estante Cabeçando no estante Cabeçando no estante Cabeçando eras Cabeço Oh Alex . 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 O que é isso? Eu me bando de ouro, eu faço isso com gosto, bota na bala, me perete não. Meu dente cair, eu me plato de ouro, e mata com o velho tatu neto. Faço isso na mesa, me perete não vou, só a gente vende que latina vou, sinto que é viente, morde é cachorro, mando duas pernas no cinto não vou. Eu me bando de ouro, eu faço isso com gosto, bota na bala, me perete não. Meu dente cair, eu me plato de ouro, e mata com o velho tatu neto. E esse fio , só teец com nos nosso raporamento, é bem o vento de ouro, não queremos saber como um eu se agafaram de ouro, não quis amar de sua vida, Slim. Música 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 Morreu. Morreu o cara. Então essa é a luz. Minha fantasia. Um cara de maior distância. O cara matou de doze, mano. Que distância é essa, irmão? Ai, carinha, né? Cadê a vida? Não, não. Não, não. Mas eu tô comendo. Eu tô comendo. Quer brincar então de água do tiro? É de si, cara. Eu tô caindo. Ilumina o meu dia. Eu tô doi, você tá? O meu dia eu tô comendo. Ah, cara. Vai ficar meu tempo. Vai ficar meu tempo. E eu não tô comendo. Eu tô comendo. E eu tô comendo. Isso vai ficar meu tempo. Comendo. Quem quer queira? Tá isso aí? A gente vai me zerar, viu? Question 2 Caralho, tá bom Caio mateirando bagulho Palmas para a física da Bocha da Garena Da desgraça Ai na cara não Calico Ai na cara não Chega essa padeira de energia E a gente fez uma levinha em meu fora Mas a paz era que eu te roubar E ali 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 a gente que tava relaxado a mamãe A minha réu deixa eu desceri a mãe O que eu tenho pra mim O que eu tenho pra mim O que eu tenho pra mim Verão aqui está vindo Eu não tenho pra descer De dar uma dor De duas anuladas O que você vai de vovó Acho que você não teria opção E todas me abençoou Acho que eu tenho dom Sabus assim que não me tem Gosto level de perfume da avó Acho que tá timida no primeiro dia Depois pede a vergonha e vê uma cachorrinha Sinceramente, tu me dorme e eu não cuquinha Você é vista que a gata é evoluída Amor, não é que eu tenho tempo, é que... Eu quero divertir com ela, tá? Eu gravo quem é, mano E eu vim com meus cachos, que você me dá Pra rolar com essa, cada bicha Saudadinha, na espacinha Que bizão é essa? Ah, mano, caraca, ele acertou ainda Ah, mano, caraca, ele acertou ainda Ah, mano, caraca, ele acertou ainda E se eu te levar pro sul, fica afinar no capo azul Vazou a essência E aí, cara, eu te levar pro subú, fica afinar no capo azul E aí, cara, eu te não vejo Vem, vem, vó, vó, vó Vem, vó, vó, vó Vem, vó, vó, vó Vem, vó, vó Vem, vó 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 Aqui na live, tá aí, no DJ MacD E aí, eu tô assim, tá saudável Falou essa tarde, essa casa é de joão Saudade, mina, aqui na live Pra ser aí, só de calcinha Me deixa fora do normal, trazem o ar, amiga Que o ar de dita no apetite, fabricado Nite, vem balançando em cima do vinte Vem cá, perfumado, racha, checar Vem cá, mas só se tiver solteira Na mesa, tem um risco e balde de breja Não se imagina o negócio e verga Essa vez eu venho pela venda, essa bebida Ela não é sua vez, mas é uma celambida Sinto que me se molde, mas nunca admito E aí, depois de terapia, aceita logo o meu corrente Te levar pro sul, e te afundar no copo azul Que royal salu, eu amo quando você fala que Eu não sou mais um, eu jogo minha mãe na casa e pari Ela ama o zumbum, as fica pote, liga o MacD Ele faz o boom, ei, ah, senta com o bumbum Vem, joga esse bumbum, joga, joga esse bumbum Quer fuma do racho, nega E quer fuderto que ele pode te salvar, bem ligado Sentando no colo, falando que eu sou e seu Basta pra aquela desgraça que ela perdeu Então vem, baby girl, sentando Não quer ser, né Desce pra sua comida? Vem Vamos, meu filho Mano, meu pai me diz Quem avisa, amigo é Que fosse meu pai Assinado Valmi Passando mais uma marcha 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 Ai, calique, tá jogando muito, crio. Caraca, o Gil, eita, tropa, joga o roxo no ProEd. Ela curtiu minha vibe. Tá grávida. Tá batendo na cidade. Ele achou mesmo que dá pra... Calma aí, calma aí, calma aí, pausa a música, calma aí, pausa a música. Ele achou mesmo que dava pra dropar alguma coisa? Eu tô enganado, eu acho que não, hein. Esse é o menino que tem nada, hein, pai. Oh, vamos pegar. Ah, peitão, filho. Cuscus. Cuscus é mó bom, mano. Tô com saudade de comer cuscus. Ai, quase brincadeira. Ai, quase brincadeira. diye. Ai, quase brincadeira. Ai, quase brincadeira. Ai, quase brincadeira. Ah, meu braço tá coçando Nossa Clipa Clipa, clipa, clipa Essas ideias não vai curar com a bomba Mas é do tipo que explode, é do tipo que te honra Fazer cê tá bem gostando, então segura a sua voz Cê não imagina a cena quando ela me vê Como o Lex, como o Max Hoje eu trouxe a gente cheia de pobreza Eu vou um drag, eu vou um drag Sempre existe mais dinheiro a fazer Pudei e queira fazer Sempre existe mais dinheiro a fazer Pudei e queira fazer Sempre existe mais dinheiro a fazer Pudei e queira amar Dormindo queimando o casulinho Eu amo um pouco menos Sua prima minha Mas a muda dela me fascina Mas a muda dela me fascina Dança! Dormindo queimando o casulinho Providoi foi Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Caraca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E quando eu vou de fora, a gente vai passar a marcha de conta de gente Se me amou, eu vou te enrolar Um rodinho de freio é com o seu autor Se você se deixa a chama, eu não vou recusar Na santa de um rap, me compara no pari Pra uma parede de dois chocolates A mim mais a brusa, se joga na pari Se repara que hoje vai ficar na pari Mano, tem várias doidas na minha conta, não é rápido Cara doida da rapi A caixa de telefone é mobile, diga só de semana Oh, vem no soco, vem no soco, não vale, não vale, não vale, não vale Ai, que desgraçado Vocês vão estar bem abravos Nossa, 4 a 0 Minha é bom, minha é bom, minha é bom Que isso, mano Caraca, é hack, é hack, é hack O outro cara dele já que só mora também Velo, vamos sair da minha mão, vamos O outro cara Tá, tá muito estranho Achei Saco Esse cara tá muito estranho O cara me atirava da casa, não é possível É igual eu Saco Eu ia E Ser depends Pot�ar Então É Pela Kai Vai Cai Vai 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 Mesa chave, mesa chave, mesa chave Minhando as horas é no meu fundo E o bote na rega combina a casa do naná Aplicando quando tá com o meu filho Com a gente tá casada, descendo o sacai Ah, 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 mexe o meu maninho Ah, 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 ah Como que a gente já cabe com meus manos E os pretos na plateia vendo nós e com esse mundo Eu não sei Me digeram com essa luz Me garantei quanto eu dancei no rapaz E uma mais dada que a outra do pai E a noite esquiva por causa das pares E os outros vão me passar já E eu já quero é minha vestida Vou jogar sério Calma o rebrão Vou colocar a minha música favorita Melhor a música aqui Highlight, meu trampo Highlight Cadê de cima, cara? Cadê uma beira Caraca, eu vim trocar o tiro Desculpa Morre, seu misera Mato o cara, mano Mato o cara, misera Mato o cara Vou morrer ainda Desgraçado, mata, mano Fica olhando pro cara O cara é duro, não Minha gang que tá dessa Minha campanha Ah, gostou do gel Meu irmão Mata a miséria, filha da mãe. Mata a miséria, filha da mãe. Mata a miséria, filha da mãe. . . . . De uma vez que a gente desculpa Ela joga com papo E você pode solto o ar Toda corra pelo time Minha gangsta adora essa minha família Pode por todo o bloco de desacatou Taca que te mamou Da luz que te parou Tenho uma manha de fazer dinheiro Pego o beck e faço esqueiro Vários copos ganheiros Tô chapado de dinheiro Rolê de ganho na mão Não é black dance, faz a corrida da maçã Invejo, fila da mãe Invejoso é meu fã Rapidão, meu... Rapidão E aí E aí E aí E aí